Rodel, o senhor falou, nós estamos falando em questão de dragagem e nós tivemos, e foi acompanhado pela opinião pública, muitos problemas com a dragagem particular, para extração de areia no Rio Jacuí. A SPH tem alguma ingerência nessa questão que parece que teremos problemas gravíssimos nos próximos dias sobre essa questão? E gerência direta, não. O que existe é um trabalho em conjunto com a FEPAM, porque a FEPAM tem esta responsabilidade, e nós usaríamos, inclusive, o material que a FEPAM está adquirindo para controle em termos de áreas, fazendo até a medição e onde está sendo retirada a areia, e nós faríamos esta orientação técnica, mas não é uma atividade específica da SPH. Então, é a FEPAM que faz o controle e nós estamos acompanhando. A eventual burla, esses controles, não é da competência da SPH apurar? Não, não é apurar, não. Nós temos a competência de fiscalizar se a área onde é previsto, onde tem um canal, se está sendo alterado ou não. Isso é responsabilidade nossa, como é responsabilidade da Marinha também acompanhar se as hidrovias estão sendo obedecidas pelas embarcações. E como é o trabalho da superintendência com a Marinha, para verificar isso? É um trabalho de realização de reuniões, de participação, há uma relação de... não diria uma relação de amizade, mas uma relação profissional muito boa, onde não há dúvida nenhuma em relação ao trabalho de uma ou de outra, e há uma complementação. Nós, por exemplo, estamos fazendo a sinalização da hidrovia que liga na Lagoa dos Patos, e como nós não temos hoje uma embarcação maior que leve esses sinalizadores, a Marinha está nos prestando este auxílio, levando e trocando aqueles sinalizadores que têm necessidade para a manutenção. A responsabilidade da manutenção é nossa, mas recebemos o apoio da Marinha através das embarcações para levar, para buscar os sinalizadores. Bruno, eu peço licença agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, e nós voltamos na sequência. Voltamos com o Frente a Frente, e hoje com a presença do titular da Superintendência de Portos e Hidrovias do Estado, Arlindo Bonetti. E para entrevistá-lo, contamos com os jornalistas Jefferson Klein, repórter do Jornal do Comércio, Tercio Sacol, especialista em economia e professor de jornalismo da PUC-RS, e Flávio Pereira, colunista do jornal O Sul. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br Frente a Frente a Frente TVE. Coronel, no bloco anterior, o senhor falou sobre a demanda do porto aqui de Porto Alegre, mais de 1 milhão de toneladas. Essa foi a demanda de 2013, um crescimento de em torno de 10%. Este crescimento é recorrente nos últimos anos? Esse percentual, ele está, se nós considerarmos 2012, 2013, ele está nesta ordem de 10%, e nós estamos vendo que ele vem em um sucessivo aumento dessas condições. Isso tem a ver com a produção agrícola que cresceu? Tem a ver com a produção agrícola, com o que está sendo transportado, e com o aproveitamento das hidrovias que os transportadores, os operadores, os importadores estão se dando conta das possibilidades que nós temos. E eu acredito que a revitalização dos nossos portos é uma necessidade para o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, ele tem uma capacidade muito grande de hidrovia. E hoje, se nós compararmos os estados que começaram a trabalhar nesta área, depois do Rio Grande do Sul, avançaram mais rapidamente. Eu vejo que nós estamos nos acordando de novo, que nós temos que usar as hidrovias, porque a capacidade dos nossos rios e lagos são muito grandes. Agora, Coronel, uma questão que se colocou nos últimos anos, a reclamação de quem trabalha no setor portuário, maior do que a própria questão dos calados, que é estrutural no Brasil, é a burocracia. E quando se fala em burocracia, se fala muito em documentação. Em alguns casos de importação, importação, chegam a ser emitidos mais de 130 documentos. Sabemos que não é um papel da superintendência, mas, ao mesmo tempo, ela está inserida dentro desse contexto. O que pode ser feito para agilizar, para dar uma dinâmica maior, para que se aproveite a estrutura que já existe hoje? Como o senhor destacou, é uma estrutura que é muito mais favorável aos importadores e exportadores do que a própria rodovia, tanto no Rio Grande do Sul, quanto em outros estados do país. E o que pode ser feito para agilizar esse processo? Que tipo de contribuição que a superintendência pode dar nesses programas do governo federal para agilizar essas dinâmicas? Tem alguns documentos que nós não conseguimos nos desvencilhar, até pela obrigatoriedade e a necessidade, e não depende especificamente de nós. Nós temos, em alguns momentos, que prestar contas para órgãos a nível federal, e que, como tem representações aqui em Porto Alegre, nós nos ligamos e fizemos esses encaminhamentos. Agora, internamente, na SPH, nós estamos constantemente com a comissão trabalhando para que se diminua, não a figura da burocracia, mas os desvios da burocracia. Se nós considerarmos os princípios da burocracia, atenderia a todas as necessidades. A questão está nos desvios da burocracia. E esses desvios, quem faz, somos nós. Então, está num trabalho interno de nós não só revitalizarmos o porto, mas revitalizarmos também a superintendência que há necessidade. Nós temos hoje quatro diretores, três além do superintendente, e há um constante trabalho em termos do acompanhamento dos portos, das hidrovias, mas principalmente do aspecto administrativo, para que se diminua esse tipo de trabalho que hoje ele sobrecarrega. Então, nós nunca vamos ter funcionários suficientes se nós continuarmos com essas pendengas administrativas que nós vamos encaminhando. Ao invés de resolvermos, nós vamos aumentando. Cada processo aumenta com uma folha a mais de encaminhamento. Então, isso que nós estamos analisando, de fazermos uma reengenharia nas nossas atividades. O senhor mencionou há pouco, no bloco anterior, uma questão que é muito séria, que envolve, além de uma agressão ambiental, um ônus econômico muito forte, que é a poluição dos rios, o caso do Gravataí. E acontece também no Guaíba, com o que é despejado pelo arroio dilúvio, o que não consegue ser filtrado por controles aí do DMLU. No caso de Gravataí, a sua superintendência, que tem status de secretaria, tem um parceiro importante, que é a Petrobras, que é usuário do rio. Já não se cogitou de fazer uma campanha forte, utilizando o potencial da Petrobras, por exemplo, junto a essas comunidades que poluem e até colocam em risco outras pessoas e causam um ônus econômico, jogando todo tipo de lixo nos rios? Esse é um trabalho que é feito constantemente. Nós temos um trabalho de divulgação em busca da reeducação em alguns procedimentos. e junto ao rio Gravataí existem muitas empresas. Então, tem que haver uma mudança de cultura. Isso aí tem que... Só vamos mudar sentindo as necessidades dessa mudança. O senhor acredita que algumas empresas também estariam contribuindo para essa poluição? Eu acredito que sim. Essa de sódio, de metais? Nós temos ali alguns setores ali, por exemplo, tem um antigo setor ali que não existe mais esse órgão, que é o DNOS, e que eu não sei como é que é utilizado, e que tem momentos que largam o esgoto dentro. Nós podemos passar de manhã cedo, vai ter uma espuma enorme pela fermentação que tem. No Gravataí. No Gravataí. Em questão a relação ao dilúvio, nós não temos esse acompanhamento, mas o Gravataí é a nossa preocupação. Nós, no ano passado, fizemos um trabalho de educação para as crianças, porque nós acreditamos que a educação, as crianças cobram dos pais, e os pais na empresa, pode cobrar da empresa, para que a empresa tenha esse cuidado. Mas isso é um trabalho que tem que ser feito constantemente com os outros órgãos, e nós estamos fazendo isso aí. Tanto que nós temos ali a Associação Brasileira de Controle dos Portos, que está junto conosco, e que está trabalhando nisso aí. Além disso, no Gravataí, nós temos uma dificuldade muito grande, é de onde colocar os resíduos que são tirados do rio. Porque não é qualquer área que pode ser colocada. Nós podemos tirar do rio e provocar um problema maior na área seca. Então, tem que ter um local lá onde seja autorizado pela FEPAM, que não venha prejudicar o meio ambiente. Mas o rio Gravataí, ele é um rio que nos preocupa. Porque nós ficamos bastante tempo sem fazer esta dragagem, agora estamos fazendo, e encontramos bastante dificuldade. E eu até fico preocupado, porque é de lá que vem a água que nós usamos. Se nós formos visitar o rio Gravataí, nós vamos ver a forma como ele está, principalmente depois que a draga movimenta, ele fica horrível. Não é também competência exclusiva da SPH, mas o senhor mencionou também essa cooperação com o Marinha. E nós temos, há horas, está para iniciar a operação do catamarã até o Barra Shopping. E ela não sai. Eu queria ouvir do senhor, se o senhor sabe por quê, quais são os empecilhos dessa operação começar. E se essa demora, porque já está todo o PIR, está instalado e tudo, já foi anunciado até, se essa demora não pode inibir a expansão do catamarã, porque se fala a Zona Sul e até outros municípios. Isso não pode afugentar a iniciativa privada de investir nessa... O catamarã, ele é controlado pela Metroplan. E está esperando o encaminhamento de uma autorização a ser feita pela Marinha em razão do canal que eles vão usar. O próprio local foi feito antes de... Foi montado o local onde seria o atracado, o catamarã, mas sem verificar a liberação da hidrovia para fazer o trajeto que é proposto. Então, isso está encaminhado e eu acredito que deve ser autorizado, até porque o próprio catamarã que está funcionando hoje, ele está funcionando como uma liberação temporária e não é uma liberação definitiva, porque algumas exigências precisavam ser complementadas. Isso são exigências que a Marinha não tem como fugir, até por uma questão de segurança, porque ali leva pessoas, transporta pessoas de um lado para o outro e não pode simplesmente, porque é um aspecto de transporte, vão liberar. Então, esses cuidados têm que ser tomados e por isso é a demora, que para nós, que queremos ver o catamarã funcionando, aparentemente é uma demora. Mas há necessidade em relação à profundidade onde vai passar o catamarã. Isso tudo tem que ser avaliado, não só onde ele atraca, mas em todo o trajeto que ele vai fazer. E isso está sendo feito. O senhor não acredita que isso possa impedir daqui a pouco uma expansão para a Equipoã? Não, não acredito, não. Isso não é na área da SPH. Sim, 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 eu estou perguntando como acompanha a questão. Mas eu vejo assim, acompanhando, que é um processo normal. Eu sei que existem algumas figuras em relação à localização do catamarã, hoje com o Porto Cais Mauá, mas é uma questão de acerto, porque o Porto Cais Mauá é uma empresa que vai explorar um espaço. Se ela está arrendando aquele espaço, vai ter que haver um acerto com quem está explorando aquele espaço também. E nós temos que ver se o mesmo local não está sendo autorizado para duas pessoas ou para duas organizações. E essas duas organizações têm que chegar a um acordo.